Você já pensou em ser um maestro desses importantes que regem uma orquestra inteira usando suas batutas? E então se ouve o som dos violins, do clarinete, da flauta, o piano. Então vai correndo na sua cozinha e pegue suas batutas. Podem ser duas espátulas ou colheres. Você vai precisar também para essa orquestra de um ralador. Ou pode ser também uma forminha de gelo. Está pronto, maestro? Preparado? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.